E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Sparky Hoje eu vou estar trazendo esse avisinho aqui rapidinho pra vocês aí logo no começo do vídeo aí Desculpa atrapalhar vocês aí, mas é sério, desculpa aí não ter postado o intro, não ter entrado no Skype Nem no WhatsApp público, é por causa que ultimamente eu ando enfrentando uns problemas no corpo e também mental Cês me entendem, então tô meio ruim aí ultimamente, não quero entrar em muitos detalhes Mas tipo, só tava ruim pra mandar esse aviso aqui que eu não tava muito bom pra fazer intro Mas meu PC novo vai chegar daqui a algum, talvez esse mês ou mês que vem e eu vou voltar com tudo aí Então fiquem com o vídeo E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL